Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o Arnaldo Carvalho de Mello, tudo bem Arnaldo? Tudo bem, como é você? Tudo jóia. Então Arnaldo, a gente se conhece lá há longos anos atrás, Universidade Federal de Alagoas, eu sou da turma Ciência da Computação 1990, você se não me engano era da 1988. Exato, a segunda turma de 1988, que foi a segunda turma do curso de Ciência da Computação na Federal de Alagoas. Legal, e aí você pode se apresentar para os nossos ouvintes, explicar o que você faz hoje em dia? Então, eu já venho trabalhando na área de computação, informática há muito tempo, Nos últimos 12 anos eu trabalho na empresa americana Red Hat, que recentemente foi adquirida pela IBM. O meu foco de trabalho tem sido ferramentas de observabilidade, ferramentas que ajudem a entender o que ocorre em sistemas computacionais, que têm complexidade crescente, é um trabalho que não acaba nunca, sempre tem novas funcionalidades sendo adicionadas, um número maior de empresas participantes, no mundo em que parecia restrito a Intel, etc., para uma parte das pessoas, mas com toda essa revolução dos smartphones e com essas guerras comerciais, etc., novas arquiteturas de hardware têm surgido, e essas arquiteturas de hardware também têm necessidade dessas ferramentas para entender como, entender o funcionamento das mesmas, quando latências ocorrem, ou as mais variadas questões de observabilidade. Legal, eu estava até assistindo hoje um vídeo, não sei se você já chegou a assistir, é um cara que trabalha na Netflix, Brendan Gregg. Eu conheço, eu conheci ele pessoalmente, em alguns eventos nos quais eu participei, onde eu palestrei, ele palestrou, recentemente eu revisei um capítulo, alguns capítulos, mas em especial um capítulo sobre as ferramentas de desenvolvimento que eu coordeno a comunidade de desenvolvimento no kernel Linux, que são as ferramentas Perf, sim. E aí ele fala lá, é um vídeo longo que ele fala lá, então você trabalha com o Perf, mas parece que ele chama de Perf Events. Exato, exato, exato. É que Perf, quatro letras, é um nome muito genérico, se você procura Perf na internet, é engraçado que ele tem uma das páginas que tem exemplos curtos de uso dessas ferramentas, e o início dele, ele disse que usou esse termo Perf Events porque é mais facilmente buscável através de ferramentas como o Google, é por isso que ele usa esse termo um pouco mais extenso para facilitar depois as buscas. Certo. E aí o Perf, pelo que eu entendi, ele não vem junto com toda a distribuição de Linux, né? Eu até fui tentar instalar hoje e disse, não, você tem que instalar isso e mais isso e mais aquilo outro, é uma coisa que é adicional. É, então, ele está disponível na, eu diria até em todas as ferramentas, em todas as distribuições Linux. Ele, quando começou o desenvolvimento do Perf, haviam outras ferramentas anteriores para observabilidade no Linux, mas haviam alguns problemas, considerações a respeito das mesmas, e daí um dos desenvolvedores principais do Núcleo, do Linux, do Karen Linux, o Ingo Mona, ele tentou, ele fez um esforço para que houvesse infraestrutura no Núcleo que expusesse esses recursos de processadores mais recentes para você contar eventos que de outra forma você não conseguiria contar, do tipo, quantos, quantos cache misses, ou quantos erros de especulação, de execução, coisas que só, só o processador em si mesmo, uma parte dedicada do processador conseguiria contar. Ele fez esse esforço e depois ele começou a fazer ferramentas de exemplo que usassem essas novas características do Núcleo, isso ficava como sendo uma documentação. Aí ele, eu trabalhava em outras ferramentas de observabilidade à época, em 2009, 2008, e daí ele me convidou para tentar desenvolver mais essas ferramentas. E os fontes dessas ferramentas, elas são distribuídas juntas com, na mesma árvore de desenvolvimento do kernel Linux. Então, quando você está, os primeiros usuários dessas ferramentas eram os desenvolvedores do Núcleo do Linux, que são pessoas muito exigentes. O Linux Torvalds usa essas ferramentas, os principais desenvolvedores do Linux usam essas ferramentas. Hoje em dia, não só eles, mas praticamente a comunidade de software livre em geral. Então, quando essas distribuições vão empacotar, vão gerar um binário para o kernel Linux, eles geralmente também geram para essas ferramentas. Então, está meio associado. Então, por exemplo, só que cada distribuição escolheu um nome diferente para isso. Por exemplo, Debian, acho que escolheu Linux Tools, alguma coisa assim. Outras usam Perth. Então, às vezes você pode ter algum tipo de... De deusincrasia em cada uma dessas distribuições. E aí, você estava até comentando recentemente lá no Twitter, né? Que uma das possíveis ideias é escrever um livro sobre isso. Sim. Mas por quê? A documentação... Existe uma documentação online rica que dá para o pessoal fazer? Não, não. A documentação do Perth... Em geral, os desenvolvedores Linux, eles têm uma dificuldade, e eu me incluo entre eles, de documentar como são feitas, como usar essas ferramentas. Então, muitos adicionaram funcionalidades que são suficientes para que eles utilizem e que a comunidade de pessoas, ou seja, na outra área, utilize. Mas para que o número maior de pessoas utilize, seria interessante que houvesse algum cookbook, ou algum livro que... Não que falasse de performance de forma geral, mas sobre características dessas ferramentas, que são, por serem pouco documentadas, com exemplos práticos, provavelmente estão sendo subutilizadas. É, que eu lembro que eu comentei com você justamente que lá no podcast Thinking Elixir, eles entrevistaram o pessoal lá que está fazendo um just-in-time compiler para o Erlang, né? Aí eles falaram de várias ferramentas que usaram, e eles mencionaram o Perth, né? Sim. Então, quer dizer que, pelo que eu estou entendendo, há uma certa lacuna. Poderia haver esse livro... Um uso mais extensivo. Por isso, como eu mencionei a respeito do Brandon Gregg, que eu disse ter visto a apresentação dele, ele tem dois livros que são referência na área, sobre análise de performance, e que, num primeiro momento, ele tinha... Na primeira edição, ele tinha feito usando como ferramenta principal algo que existia no Solaris, uma D-Trace, e que agora ele fez a atualização, que eu fiz a revisão de alguns capítulos, para usar ferramentas... Tecnologias desenvolvidas nos últimos dois, três anos no Linux, que fornecem capacidades similares ao D-Trace do Solaris, e, em muitos casos, já ultrapassa em capacidade. Ele é alguém que tem um histórico anterior de... Tanto treinar técnicos, pessoas já com uma capacidade significativa em análise de problemas, em métodos que ele desenvolveu, quanto em escrever livros sobre o uso dessas ferramentas. Então, ele tem alguma documentação para o Perf, mas ele mesmo me estimulou a considerar essa possibilidade, que é... Escrever um livro é sempre uma coisa... É um desafio muito grande. Todos os que me estimulam a fazer isso, ao mesmo tempo, dizem quão difícil é. É, eu comentei que eu conheci o Ulisses Almeida, que escreveu um livro de introdução à programação funcional com a LX, e ele disse que deu muito trabalho, né? Sim, sim. E, assim, as pessoas, às vezes, acham que não vale... Financeiramente, não tem aquele retorno, assim. Ah, e existem duas preocupações do tipo, como a tecnologia evolui de forma tão rápida, você escrever algo vai ser algo que está relacionado a um momento no tempo, e talvez daqui a dois anos ele já esteja desatualizado. Isso é uma possibilidade. Às vezes, um livro que trate mais de questões mais conceituais ou mais básicas e não sobre detalhes específicos seja mais útil. Mas eu acho que há muito a ser apresentado a respeito dessas ferramentas. Então, eu continuo achando que talvez esse esforço não fosse tão... infrutível, fosse algo interessante. Ainda estou considerando, mas ainda não iniciei. E aí, eu imagino que muitas pessoas podem estar ouvindo aqui e pensando, ah, esse cara da Netflix usa, a Netflix é uma empresa gigantesca, que tem exigências de performance, mas isso seria útil também para empresas menores, que têm sistemas que não são tão gigantescos quanto a da Netflix? Então, performance e segurança são geralmente aspectos que são considerados no segundo momento, muitas vezes, quando eles estão dando prejuízo significativo à organização. Então, assim, é uma educação básica, tanto em segurança quanto em performance, quanto em análise de performance, são úteis para qualquer organização. E de outra maneira, essas ferramentas são de análise de performance, mas... Análise de performance envolve uma série de técnicas, uma série de campos, não é um campo muito estreito, não é bem amplo. Você pode tanto fazer tracing, tracing em níveis diferentes dessa pilha, você fazer tracing simplesmente a respeito de alocações de memória, ou tracing a respeito de... de locking, para ter ideia de quais são os pontos onde está havendo uma demora no progresso de uma aplicação por conta da espera para um recurso que é compartilhado, ou pode ser também descer mais... um nível mais baixo em... tracing a nível... no nível de processador, com tecnologias como Intel, processa o tracing, que ocorrem abaixo do sistema profissional, então, no nível bem... abaixo do sistema profissional, mas ocorrem a revelia. O sistema profissional simplesmente programa o processador e pede para que todos os branches, todos os... todas as situações nas quais o fluxo de controle muda sejam registradas de uma forma compactada, isso gera um volume muito grande de dados, e não vai ser útil para alguém que está tentando resolver algum problema de performance no banco de dados, mas vai ser útil para empresas como Netflix ou para alguém... E de outra maneira, um outro ponto que, às vezes, se perde, é que, para quem está estudando computação, entender o funcionamento, tendo acesso a ferramentas que registram todos esses eventos, é algo de grande potencial educacional. Então, você pode usar essas técnicas, tanto num nível mais profundo, profundo, mais baixo, no sentido de... na direção do processador, quanto no sistema profissional, quanto no banco de dados, quanto mesmo num browser, quanto mesmo num JavaScript, quanto mesmo numa linguagem de scripting. Então, as técnicas para que você tente entender como o sistema funciona, observar o que está acontecendo, elas se aplicam nos mais variados contextos, como ferramenta educacional ou como forma de entender o que ocorre no seu sistema, não só para quem programa, mas também para quem administra o sistema. Então, saber que a maior parte do... que uma boa parte do tempo de uma determinada operação está ocorrendo em indexação, você vai saber disso, porque usando um profiler, o nome das funções que estão envolvidas, que aparecem nessa... nessa amostragem do que ocorre no sistema, vão lhe dar uma dica de que talvez você precise reindexar o banco de dados, ou que talvez haja um problema com resolução de nomes do DNS, ou que talvez... Quer dizer, qualquer... quando você tem um problema, é bom ter ao seu dispor um conjunto de ferramentas das mais variadas que lhe deem dicas ou pistas sobre o que potencialmente esteja ocorrendo com o seu sistema. É bem interessante. Eu não tinha pensado tanto nessa questão de como isso pode ser importante para os alunos, né? Sim. De engenharia de computação, ou de computação, talvez esse sistema de formação também, geralmente o pessoal que tem disciplinas de sistemas operacionais, que é o pessoal desses cursos mais... do núcleo mais duro, digamos assim, da computação. Mas mesmo em outras áreas, um profiler pode ser utilizado para quem trabalha com um aplicativo num smartphone. Com o uso mais intensivo de computação, hoje em dia, com smartphones à mão de todo mundo, sempre tem... Pergunta a qualquer usuário que vai dizer, não, esse sistema ficou muito lento, está demorando, ou esse sistema da caixa não está respondendo, ou... E às vezes, tentar identificar qual é o problema, se o problema é no sistema lá ou do outro lado, no servidor, se o problema é aqui no seu celular, ou é que o seu access point local está numa posição inadequada na sua casa, ou etc. Qualquer ferramenta que ajude você a identificar o que está impedindo que você utilize sistemas digitais é importante e faz parte desse conjunto de ferramentas de observabilidade. Muito bom. Agora, eu queria aproveitar que eu falei de cursos e fazer um... Voltar um pouco no tempo, porque, como a gente falou, nós somos colegas lá em ciência da computação na UFAL, você não chegou a concluir o curso de ciência da computação. Não, não. A época, o curso não era reconhecido pelo MEC e eu, ao mesmo tempo que fazia... O que viabilizou eu estudar ciência da computação na favela da Lagoas foi que, à época, eu trabalhava no Banco do Brasil. Trabalhei primeiro como office boy e depois consegui passar no concurso interno. Então, do meu ponto de vista pessoal, familiar, oportunidades que houvessem de crescimento profissional dentro do Banco do Brasil tinham que ser conciliados com essa potencial carreira acadêmica e com essa potencial carreira após a conclusão de um curso universitário. À época, eu consegui passar no concurso interno no Banco do Brasil e fui trabalhar na área em vários lugares do Brasil, como analista de sistemas, mas tive uma carreira profissional no Banco do Brasil o que impediu que eu terminasse a graduação em ciência da computação. É, mas eu falo isso até porque, assim, a gente sabe que na computação isso, na maioria das empresas, é bem pouco relevante. Provavelmente, tem muita gente no Facebook, no Google, na Red Hat, que não tem um curso superior em computação ou simplesmente não tem um curso superior, mas se demonstra competência técnica. Não estou querendo com isso desestimular os nossos alunos da UTF-PR para poder fazer a graduação, mas é fato que não é uma coisa essencial. Eu acho que um curso de computação não é necessariamente essencial para que você tenha uma carreira na área. Agora, é a forma mais estruturada e mais adequada e mais indicada para que você consiga ter uma carreira na área. a minha circunstância pessoal e talvez de uma série de outras pessoas que conseguiram ter sucesso profissional sem ter terminado uma carreira universitária, sem ter adquirido um título universitário, não é o que... não é fato... não deve ser tomado como um exemplo, nem como bom, nem como mal. É só um exemplo circunstancial para um jovem que quer adquirir conhecimentos mais profundos e se desenvolver de forma mais completa, digamos, ou que o leve a ter mais oportunidades e uma profundidade de conhecimento a um curso universitário e inclusive mestrado, doutorado. eu tenho um filho jovem, muito bom, criança, cinco anos de idade. Eu vou procurar fazer tudo para que... não que ele tenha o que eu não tive para não usar algo clichê, mas para que ele tendo o máximo possível de acesso a essa educação de tempo mais longo, desenvolva o seu potencial em computação ou em qualquer outra área. Eu me lembro que a gente tinha um... Quando tinha alguns trabalhos, é interessante, eu não me lembro se a gente chegou a fazer algum trabalho em grupo, mas eu me lembro especificamente de ter ido na sua casa, um apartamento, e você tinha lá um Linux, quer dizer, eu acho que não era o Linux, era o BSD Unix, certo? Eu não lembro, assim, eu acho que a minha primeira experiência foi com o Unix, com sistemas similares ao Linux, sistemas que foram modelos para que, como o Linux foi desenvolvido, não foi com o BSD, foi com um sistema interessantemente feito pela Microsoft, foi com o Zenix, e como o Sanos, que era da Sun, uma empresa que depois foi comprada pela Oracle, que tinha algumas estações de trabalho lá na UFAL, que davam algum acesso muito primitivo a uma proto-internet. Certo. Aí a questão é que você falou essa questão do Banco do Brasil, e chegou algum momento que eu me lembro que você foi morar em Brasília, não foi isso? Sim, eu moro em Brasília, sim, durante o tempo. Certo. E eu, olha, a minha memória pode estar falhando, misturando as coisas, mas... 20 anos, 25 anos, é muito tempo. O que eu me lembro é que lá de Brasília você veio para Curitiba por causa do plano de demissão voluntária, e aí você... Eu fui para Curitiba, na verdade, porque o Banco do Brasil tinha centros de desenvolvimento em uma série de lugares, e o que funcionava em Curitiba eu trabalhava com tecnologias mais próximas das que eu... Tecnologias que eu tinha mais interesse em trabalhar. O banco, como até hoje, e os bancos federais e todos esses maiores bancos usam tecnologias que são na década de 60, quase, 70 mainframes, DB2, coisa muito antiga. Continua sendo isso até hoje. Eu tenho uma esposa que trabalha na caixa econômica, às vezes eu vejo os sistemas dela que ela teve que usar aqui de casa usando a VPN, o conceito mais moderno, mas o que aparece na tela é um 3270, é um terminal de 80 por 25 caracteres com as que há aqui na tela para você conseguir usar sistemas da pandemia, sistemas... Quer dizer, algo que é... Mas que é... mais confiável, talvez, ou porque há uma inércia muito grande. Mas em Curitiba, à época, eles trabalhavam com Ionix como uma forma de acessar sistemas legados em mainframe usando uma série de tecnologia de rede muito antiga, X25, para conseguir chegar até sistemas mais legados e eles faziam algo como um home banking primitivo também, que os sistemas clientes eram DOS e acessavam esses sistemas usando modems de velocidade muito lenta e lá havia um grupo que estava mais interessado, que estava tentando mais prototipar e experimentar com essas tecnologias emergentes. o que eu trabalhei lá à época foi com sistemas de autoatendimento, esses caixas eletrônicos, etc., que dispensam dinheiro e que imprimiam cheque, até talões de cheque à época, etc., e faziam isso acessando esses sistemas de Unix, que daí faziam uma ponte para um sistema de mainframe. Então, era uma área interessante e que foi uma experiência bem interessante, até de início de carreira pós-universidade, que me expôs a muitas dessas tecnologias da época que é que usa até hoje. Mas e aí, como é que surgiu essa empresa que virou parte aqui da história, pelo menos de Curitiba, do software livre no Brasil, que foi a Conectiva? Então, o que aconteceu foi que em determinado momento o Banco Brasil decidiu que deveria centralizar essas equipes de desenvolvimento todas em Brasília. E as pessoas que não estivessem interessadas em se mudar para lá, poderiam participar de um plano de demissão voluntária. E, como a gente tinha trabalhando com todas essas coisas, a internet era algo nascente, mais ou menos, em 1994, 93, 94, o Linux surgiu em 91. Então, eu brincava com o Linux, eu usava o Linux como meio de desenvolvimento para esses sistemas que eu descrevi. então, tinha gente que estava trabalhando em todas essas partes, tanto eu achava que se a gente montasse uma empresa e pegasse esse capital do quadro de demissão voluntária do Banco Brasil, nós poderíamos ter algum sucesso. E desse pensamento, um grupo de umas oito, dez pessoas, mais do que isso, umas doze, treze pessoas, mas depois algumas decidiram continuar e daí uma série delas decidiram, entre elas e eu, decidimos continuar com essa empresa e a gente começou a oferecer serviços de conectividade, por isso o nome da empresa conectiva não era necessariamente Linux, alguns clientes usavam Digital Unix, outros usavam SCO Unix, outros usavam Novel Network, alguns eram provedores de acesso, alguns eram BBSs que estavam tentando fazer transição para a internet como provedores de acesso, outros eram distribuidores de medicamentos que queriam que os clientes usassem os seus sistemas locais e os acessassem aos sistemas desses distribuidores de medicamentos como se fosse uma BBS, como se fosse o provedor da internet para enviar, por exemplo, um arquivo só que o sistema dele tinha lá dizendo eu preciso de mais 30 caixas de losatona potássica, 10 caixas de aspirina, sei lá, esse controle, tinha um sistema de um lado dizendo que ela saindo e a distribuidora recebia e daí mas o sistema da distribuidora era com Novel e como é que você ia fazer conectar aí o Linux surgia no meio, o Linux tinha suporte a todos esses protocolos, o Linux tinha suporte a protocolos da Novel, tinha suporte a TCPP, tinha suporte a Samba se você fosse interfaciar ele com Windows, então o Linux era meio que o casador de impedância, aquele que estava no meio e conseguia conversar com um, pegar um arquivo e daí jogar no outro diretório que era um volume do Novel e dali a 10, 15 minutos ele ia lá e olhava se tinha um outro arquivo se tivesse ele pegava e colocava num outro lugar e daí o cliente na farmácia olhava e dizia opa, meu pedido foi aceito. A gente teve trabalhos com isso tudo era o início, né? A gente estava montando provedores fazendo essas conexões todas com a série de clientes só que depois o pessoal começou a falar mas eu quero isso que você instalou aqui esse Linux todo Linux eu quero ter um CD aqui porque talvez se depois houver algum tipo de problema e a sua empresa sair do mercado ou eu tiver algum tipo de problema e eu queira trocar de fornecedor ou eu queira eu mesmo resolver os problemas aqui eu quero ter o que você instalou aqui então a época o pessoal tinha também a preocupação com relação a criptografia etc então a gente pegava distribuições Linux que inicialmente Slackware depois Red Hat e instalava só que para ter criptografia como os americanos não permitiam que fosse exportado o software já pronto etc a gente tinha que pegar a criptografia nascente de software livre tá que era uma reimplementação do SSL da Medscape que na época eu acho que não chamava nem SSL tinha um outro nome depois virou SSL SSL V2 eu até inventia o primeiro antes que até agora esqueci há muito tempo atrás que era um australiano tinha essa biblioteca e o servidor web que depois ia se chamar Apache e daí a gente pegava isso tudo e lia como funcionava e recompilava instalava lá e obtinha a parte de entendeu como funcionava a parte de criptografia aí tinha uma empresa na África do Sul que fornecia a empresa na África do Sul depois foi vendida e o dinheiro dessa empresa acabou fornecendo o capital inicial da empresa que comercializa hoje em dia o o o a canonical então assim eles queriam que a gente entregasse para ele o que estava lá e entregar para eles o que estava lá não era trivial não porque tinha algo inicial que era um CD do Slack e depois uma série de passos para que você chegasse até aquele ponto tentando fazer com que isso ficasse de uma forma consumível por eles eu estudei nós estudamos como funcionava o da Red Hat o RPM e a gente chegou estudou toda essa tecnologia e conseguiu fazer uma distribuição que era o que a Red Hat fornecia mais componentes extras que forneciam criptografia forte de uma maneira já empacotada como a gente vai fazer isso tudo a gente teve a intenção não vamos comercializar isso vamos fazer os CDs o pessoal tem que comprar os CDs do exterior e a gente vai comercializar fez uns mil cds alguma coisa assim e fez um acordo comercial com a Red Hat na época em 94 95 onde a gente usaria o nome deles como conectiva Red Hat Linux e daí pagaria tipo um dólar ou dois dólares para cada CD que a gente recebesse que a gente conseguisse vender então foi mais ou menos isso que a gente começou a comercializar Linux no Brasil a InfoExame uma revista à época via tudo isso como algo muito revolucionário e que como é que uma empresa brasileira pode estar comercializando de uma operacional etc, etc e daí deu uma premiação isso deu algum tipo de exposição e isso deu fez com que a gente passasse a oferecer serviços na área de Linux que não se restringiam ao próprio CD e suporte telefônico e por e-mail mas também treinamento a gente fez uma revista e aí foi uma sequência de eventos que fizeram um crescimento rápido é eu lembro que eu comentei um dia desse acho no Twitter e alguém falou ah, eu ainda tenho a caixinha lá porque tinha a caixinha bonitinha tinha o manual né sim, sim tinha uns pinguins diferentes lá ah, exato eu lembro continue e lá na USP o pessoal usava né o Conexin ah, teve uma história longa porque teve uma lista de discussão das pessoas que a gente fornecia para de comunicação para que ela ocorresse que tinha um número significativo de usuários onde haviam discussões a respeito do uso uma série de lugares se ofereceram para disponibilizar para que esses ISOs e as atualizações estivessem disponíveis muita coisa aconteceu e essa empresa foi parte do processo de viabilização do Linux como algo a ser considerado para uso mais profissional em uma época em que havia uma série de outras alternativas comerciais já bem estabelecidas e o Linux era visto como sendo algo amador isso aconteceu mas aí chegou algum momento que a a conectiva foi não me lembro se foi comprada ou se foi o que aconteceu foi que na virada do século século 20 havia um grande entusiasmo por toda essa transformação que estava acontecendo no mundo como um todo na adoção dessas tecnologias esse início de hiperconectividade que se exacerbou ao longo dos últimos 20 anos na época ninguém tinha não existia smartphones mas mesmo a possibilidade de você comprar algo o potencial da internet na época estava começando a ser entendido e estava começando a ser entendido o papel crucial de viabilização do acaboso de toda essa infraestrutura do Linux se você pensar o que aconteceu nos últimos 20 anos e isso não aconteceu recentemente algumas dessas coisas aconteceram há 15 anos atrás 20 anos atrás se você pensar dos 500 supercomputadores no planeta todos eles rodam Linux não há nenhum outro sistema operacional que rode nos sistemas computacionais de maior capacidade de computação no planeta se você pensar que o 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 componentes do Android também são software livre. Se você pensar que mesmo o da Apple é um sistema Unix também, se você pensar que todas as televisões no planeta, que foram produzidas nos últimos 20 anos, ou 15 anos, eu não sei precisar, todas elas vêm com Linux dentro. Todas as vezes que você vê YouTube, todas as vezes que você... O Google foi viabilizado por isso. Hoje em dia, falar sobre o valor e o papel de software livre e do Linux, em particular, em viabilizar o mundo em que a gente vive, parece fora de lugar porque a maior parte das pessoas não param para pensar sobre isso. É. É um sistema que eu lembrei uma coisa que eu acho que você falou muitos anos atrás, isso talvez você provavelmente nem lembra, mas que era que você sentiu um certo orgulho, eu acho, na época, porque o Linux estava no Kindle. Sim, sim, também, exato. O Kindle é um outro sistema que... A Amazon como um todo... A Amazon como um todo... Bom, o interessante é que, por exemplo, hoje, o sistema que mais roda no Azure ou a nuvem da Microsoft é o Linux. Um número... Eu tenho um número grande de conhecidos e amigos mais próximos ou um pouco mais distantes que hoje trabalham para a Microsoft. Trabalham para a Microsoft... Mas não trabalham para a Microsoft, trabalham com o Linux da Microsoft. O Linux passou a ser parte fundamental da estratégia de futuro da Microsoft. A Microsoft é um player significativo hoje em software livre. Então, assim, aquele que seria o inimigo total no período mais inicial... Quer dizer, isso é tudo... Tudo que eu estou conversando são coisas de uma outra era. Hoje em dia, essa discussão nem ocorre mais porque esse antagonismo deixou de existir. o Linux e boa parte disso se deve à maneira como quem o iniciou age em relação a essas discussões. Ajuda. É algo muito pragmático. Não interessa quem queira ajudar. Existem algumas regras para que isso ocorra. Se essas regras forem seguidas, não interessa qual é a sua motivação. mande o código. Se o código é seu, você tem autorização para enviar e ele é útil, eu não estou interessado em saber quem é que está contribuindo a esse código, não. E se você quiser utilizá-lo e respeitar, você pega um celular qualquer, se você for procurar por lá, aqui, você vai encontrar lá ou na documentação impressa ou no software presente no próprio celular, a lista lá de licenças de software livre dos componentes que viabilizam aquela peça de tecnologia. Então, ele está presente em todos os lugares. Isso é uma coisa que é bem interessante para quem trabalha com isso há tanto tempo, como eu e muitas outras pessoas. E aí, voltando um pouco à sua história pessoal, porque teve essa questão da conectiva e mandriva, como é que foi essa transição? Você chegou a trabalhar na mandriva, essa nova empresa? Não, trabalhei sim. Eu saí da mandriva em 2007. Eu estou trabalhando, desde aquela época, eu tenho trabalhado na Red Hat, onde eu já cresci profissionalmente e participei de uma série de projetos em grande parte de iniciativa pessoal, mas sempre apoiado e permitido pela empresa. A mandriva, basicamente, como eu falei, na virada do Belém houve esse interesse muito grande e exagerado que fez com que houvesse uma série de investimentos e uma série de empresas que trabalhavam nessa área tentando replicar o que estava acontecendo no mercado mais restrito americano. Então, por exemplo, a Red Hat e a Apple nos Estados Unidos havia várias empresas que trabalhavam nessa área. Algumas que tentavam transicionar para o modelo de software proprietário como o SCO, o Novell, etc., para continuarem relevantes no mundo em que eles percebiam que estavam mudando e que exigiam um número significativo de máquinas funcionando. Então, o modelo de licenciamento inviabilizava essa experimentação de uma série de startups de empresas pequenas. Empresas muito pequenas, por exemplo, como o Google, o Facebook, o LinkedIn, etc., empresas minúsculas que na época não tinham condições de ficar pagando licenças para 10 mil máquinas, 15 mil máquinas para fazer algo experimental como algo que vai indexar algo que quase ninguém usa com a internet. Então, algumas empresas tentavam transicionar e outras empresas estavam tentando encontrar um modelo de negócios que fizessem que elas escalassem de alguém que estava envolvido com algo extremamente com extremo potencial, software livre, etc., mas que, pela sua natureza, software livre, livre e grátis, eram meio que tidos como sinônimos. Como é que você vai ganhar dinheiro com software livre? É difícil imaginar como você vai ganhar dinheiro com software livre. Mas algumas empresas começaram a ter algumas ideias e alguns insights que as pessoas, por exemplo, a Brand Hat, que o que as empresas estão interessadas não é no software, mas no relacionamento com uma empresa que forneça o software e resolve os problemas quando eles ocorrerem e que os acessórios acessórios se mantêm seguros dentro do mundo cada vez mais interconectado, onde o número de ameaças que poderiam afetar seus sistemas computacionais só crescia à medida que o valor desses sistemas crescia à medida que a internet crescia. Então, ao longo do tempo, a Brand Hat conseguiu desenvolver esse modelo e esse modelo foi bem aceito por investidores e daí essa tentativa de replicar esse sucesso em outras geografias foi o que trouxe recursos para empresas como aqui no Brasil e na América Latina na conectiva época, na Europa a Mandrax Soft que depois teve que mudar o nome por isso que eu disse Mandriva, no Japão tinha Turbo Linux, na Alemanha tinha a Suzy, etc, etc. Todas elas tiveram históricos diferentes, houve uma aliança durante o tempo entre as empresas fora dos Estados Unidos da qual a conectiva fez parte, o Mobile United, Linux, mas tudo isso foi sendo testado ao longo do tempo em determinado momento os investidores tanto da conectiva quanto da Mandrax Soft resolveram que no momento em que estava havendo o estouro da bolha no início dos anos 2000, ou seja, havia uma restrição na quantidade de dinheiro disponível quer seja por conta de mudanças no mundo como 11 de setembro que causou uma situação de reavaliação de muita coisa no mundo e retração mas cuidado com o investimento e com essa fim da exuberância de achar que a internet ia dar resultados de 300%, 500%, houve uma retração e essa retração depois voltou a o mundo vai nisso vai tem uma expectativa muito alta depois tem que fazer um ajuste expectativa muito alta 2008 subprime agora essa pandemia sempre tem alguma coisa que ao ocorrer independente da capacidade de execução de organizações à época elas podem ser pegas no momento em que o crédito e a intenção de investir diminui houve falhas de execução da nossa organização que foi estimulada a crescer de uma forma significativamente rápida e também houve essa restrição de crédito as duas coisas juntas fizeram com que houvesse uma redução nessa capacidade de investimento e os investidores decidiram juntar essa organização francesa com a organização latino-americana e formaram a Mandriva isso deu uma sobrevida para as duas organizações por um tempo um pouco maior apesar de elas terem que reduzir força de trabalho etc e eventualmente decidiram me interromper essa tentativa mais ou menos 2009 eu não nem lembro eu já tenho saído saí um pouco antes do final da Mandriva e aí você está na Red Hat a Red Hat é uma empresa eu não sei como é que está hoje mas na época que eu passei um ano lá em Raleigh e a Red Hat ela surgiu dentro da da universidade onde eu estava que era North Carolina State University exato eles surgiram num prédio que fica assim meio do lado meio que uma incubadora e aí depois quando eu estava lá eles já não estavam mais lá eles já estavam num prédio grande no centro eles até organizavam vários meetups sempre muito abertos para a comunidade faziam eventos gratuitos então era tido como exemplo olha essa aqui é uma empresa que trabalha com o P-Source que dá lucro que tem clientes se a IBM comprou eu imagino que até hoje isso ainda seja seja uma verdade sim e aí você foi trabalhar lá mas você continua fazendo mais ou menos a mesma coisa que você fazia na Mandriva na Mandriva na Mandriva eu a função que eu tinha era de alguém que tinha conhecimento amplo a respeito amplo mas não tão profundo de uma quantidade significativa de tecnologias é porque a gente precisava dominar a gente precisava ter essa esse conhecimento amplo e não tão profundo de um de muita coisa para entender qual é a necessidade do cliente e daí tentar se conhecer mais a respeito de cada uma dessas coisas para daí é quase como se fosse uma consultoria do que com uma empresa de pesquisa e desenvolvimento isso mais para o final no meio lá a gente trabalhava bastante com pesquisa mas sempre você tem que tentar se adaptar ao que o mercado pedia e eu sempre tive interesse em trabalhar com software básico então em períodos nos quais tinha algum tipo de vale porque projetos tinham acabado e a gente estava tentando chegar a um outro projeto aí eu tentava me envolver contribuir com software livre e entender mais como funcionavam esses sistemas o kernel ou o GCC ou N e outros sistemas e daí ou ferramentas de desenvolvimento tentando melhorar o toolbox de ferramentas para analisar sistemas complexos e quase que isso acabou sendo a porta de entrada para essa outra organização para o Red Hat eu mudando de organização eu queria nessa nova organização trabalhar com aquilo que antes eu fazia meio que nas horas vagas e não estar tanto tendo contato com o cliente e eu queria estar mais sendo parte da comunidade de desenvolvimento de software básico que viabilizou essa vida anterior minha eu tive sucesso nisso é isso que eu venho fazendo nos últimos 13 anos desenvolvendo um software básico desenvolvendo um software que auxilia o desenvolvimento do software básico quer dizer são ferramentas para quem desenvolve software básico o que me deixa mais distante de um de um de um cliente etc eu trabalho aqui do Brasil para a Red Hat mas eu desconheço quem são os clientes da Red Hat no Brasil eu desconheço quem se você me perguntar quem é o nome do presidente da Red Hat no Brasil hoje eu vou ter que fazer um look up vou ter que olhar aqui no e-mail etc eu não sei quem é eu não sei o que eles fazem eu estou distante disso isso não é razão de orgulho não é só um fato o trabalho que eu faço não está ligado aos clientes o que os clientes da Red Hat no Brasil fazem ele está ligado ao que quem desenvolve tecnologias mais básicas faz que acaba sendo usado por outras pessoas que acaba sendo usado por outras pessoas que acaba sendo útil para um grupo maior de pessoas pelo que eu estou entendendo é uma coisa que acontece hoje em dia com várias empresas por exemplo eu participo muito da comunidade de Alixir principalmente observando as coisas acontecendo eu sei por exemplo que tem alguma pessoa desenvolve uma biblioteca e alguém diz essa biblioteca é muito útil para mim deixa eu pagar aqui um salário para essa pessoa e você vai se dedicar a desenvolver aquela biblioteca não quer saber do cliente final daquela empresa só que ele já tem aquela biblioteca sim e aí algo assim algo assim existem N situações nas quais eu me engajo com grupos dentro da organização dentro da Red Hat que dão suporte a outros grupos que trabalham com clientes para tentar entender como como eu posso ajudar nessa cadeia que chega no cliente a entender problemas ou entender a insuficiência das ferramentas utilizadas na compreensão desses problemas para daí tentar mudar essas ferramentas ou indicar como e vem aquela história do livro mesmo dentro da organização às vezes o pessoal não consegue resolver o problema porque desconhece a possibilidade de um uso bem específico de coletar certas informações em determinados períodos e correlacionar essas informações para daí chegar a uma conclusão que resolva o problema que é bem o que o Brendan Gregg fala no começo da palestra curso dele nas três horas olha isso aqui vai ser um catálogo para vocês para vocês saberem onde procurar é porque você pode dizer assim para você consertar um carro você precisa de uma chave de boca de não sei quantos polegados mas isso não quer dizer que você vai conseguir tendo acesso a essas ferramentas abrir o carro e fazer funcionar você vai ter que ter conhecimento de engenharia elétrica dos sistemas elétricos dentro de um carro tem uma série de outros conhecimentos que são necessários para que em conjunto com essas ferramentas você consiga você pode pegar um bisturi na mão ele pode ser de melhor qualidade do mundo agora eu não vou deixar você chegar perto de mim com ele porque você não tem especialidade nessa área é similar entendeu assim eu faço bisturis às vezes eu nem sei nem sei usar esse bisturi precisamente mas eu consigo fazê-lo de forma boa tem pessoas que fazem instrumentos musicais e até conseguem utilizá-lo de forma melhor do que 99% das pessoas mas certamente não são os bitovens não são os mestres da música que conseguem de posse de uma ferramenta de boa qualidade extrair dessa ferramenta de forma mais precisa e não imaginada certo se não me engano aqui em Curitiba tem um curso de loteria na UFR acho que o nome do pessoal que faz esses instrumentos é e o seu cargo na Red Hat tem um nome que você diga eu sou tal coisa eu entrei na Red Hat como sênior software engineer depois passei para principal software engineer eu ajusto o sênior principal software engineer o próximo fosse distinguished engineer e daí você tem o sênior distinguished engineer mais ou menos o que ocorre em quase todas as empresas de tecnologia da carreira nos Estados Unidos e muito antes da pandemia você já trabalhava a distância certo? a pandemia a única mudança na pandemia foi o fato de que comigo mora uma criança de quase 5 anos e ela não tendo escola e tendo uma série de terapias atividades de desenvolvimento faz com que tanto eu quanto a mãe dele tenhamos que organizar o dia de maneira que anteriormente não ocorria anteriormente você tinha escola ele estava na escola sabia que ele estava tendo tratamento adequado para a idade dele para profissionais que professores como você etc que estavam desenvolvendo hoje a gente tem que gastar um tempo não trivial que impede que a gente consiga se concentrar nessas atividades que exigem uma concentração significativa por um período longo então não consigo ficar mais 3 horas seguidas me concentrando em algo então tem que desenvolver técnicas de tal forma que eu consiga extrair o máximo possível de um período de concentração mais curto mas nisso eu não sou diferente de 99% da população do planeta nesse tempo do maluco que você está vivendo mas mesmo assim você tweetou um dia desse lá um pull request do Perf na verdade assim isso é uma coisa que a gente não conversou até agora um pouco mas eu posso tentar ser bem compacto porque a gente está falando com um tempo significativo o meu trabalho meu trabalho é para o Red Hat mas a minha atuação mais é dentro da comunidade de desenvolvimento do Linux onde eu recebo patches de um número grande de pessoas que tanto para corrigir funcionalidades pré-existentes quanto para estendê-las para fazer com que novas coisas possam ser possíveis com isso com essas ferramentas e eu preciso ler esses patches que são enviados ver se eles estão adequados tentar engajar com outras pessoas que são especialistas necessárias também para que elas assinem embaixo só um pouco mas eu recebo esses patches essas modificações são e-mails que vêm pela internet e tem que interagir com essas pessoas usando as tecnologias atualmente utilizadas o Twitter ou o WhatsApp algumas vezes ou Google Meet ou mesmo mais antigas IRC etc receber essas modificações engajar com essas pessoas entender do que se trata e quando houver algum tipo de consenso incorporá-las usando o sistema de controle de versões ou Git testá-las localmente hoje em dia existe uma série de sistemas que fazem esses testes de forma automatizada às vezes eu recebo só sistemas de continuous integration e eventualmente eu envio isso para ser incorporado na próxima versão do Linux até algum tempo atrás durante quase uma década eu fazia isso enviando para o Ingo Mouna e ele incorporava isso com uma série de outros subsistemas que ele coordena como o escalonamento do kernel como o suporte à arquitetura mais predominante da Intel ele juntava ele juntava isso e mandava uma série de pedidos para que o Linux incorporasse essas modificações que ele curou uma curadoria ele olhou aquilo ali e tal ele olhou a experiência dele naquela área específica pega aquilo ali e mandava para o Linux há um ano atrás mais ou menos decidiu que para essas ferramentas de análise de performance seria interessante que ter essa carga do Ingo e eu mandasse direto para o Linux porque o histórico desses 10 anos é de quase sempre as mudanças que eu enviava não terem serem aceitas sem modificações então passou a ser enviado para o Linux esse eu faço uma vez duas, três amanhã vamos fazer mais uma vez para a versão 5.10 então mandei agora pouco 110 patches que eu incorporei nessas pessoas agora tem mais uma quantidade isso depende de muitos fatores se por exemplo um novo processador da Intel está surgindo e esse novo processador tem características no processador que permitem observar mais eventos que depois possam ser relacionados e ajudar a compreender o que ocorre no sistema vai haver necessidade de mudanças no no driver para esse para as características do processador e que podem levar necessidades de mudanças nas ferramentas para explorar essas novas capacidades que o sistema tanto o processador quanto o núcleo do sistema oferecem agora eu mando para o Linux e o Linux também tem tempo que foi processado nos últimos meses e ele tem recebido processado um caso ou outro ele fez uma pergunta sobre algo que tinha chamado a atenção dele e você vai faz algum tipo de comentário e uma resposta o fluxo segue maravilha então a gente já está chegando ao final da entrevista o que eu queria para terminar é duas coisas a primeira coisa é você se lembra por que que você escolheu fazer o curso de ciência da computação na UFAL que foi a segunda turma então você foi bem pioneiro lá da UFAL o que você escolheu? então eu eu fiz o vestibular em 87 um tempo muito longo atrás os IBMPCs os primeiros processadores da da Intel que interessantemente na época a IBM foi a primeira empresa a comercializá-los o que viabilizou a Microsoft muito tempo atrás e hoje em dia eu já sou um funcionário da IBM uma subsidiária da IBM sou um mundo da volta no interior da Lagoas em batalha eu trabalhei no Banco Brasil no Banco Brasil tinham jovens que vinham da capital de Maceió ou de outras capitais aqui do Nordeste e eles estavam sendo expostos a essa revolução revolução assim 15 anos antes da internet onde você poderia ter um computador na sua frente e podia fazer alguma coisa com ele podia fazer um jogo podia e eles viram que eu era curioso a respeito e daí permitiram que eu tivesse acesso a seus computadores computadores muito primitivos onde pra você jogar alguma coisa você tem que pegar uma revista digitar o jogo jogar e no final quando você desligasse pronto perdeu a mídia física era a revista você tem que digitar e digitar sem erro e se tiver algum problema aí você tem que dar uma olhada lá e ver onde foi que você errou e isso levou a você ter algum interesse nesse sentido eu acompanhei o pessoal tentando automatizar coisas como você vai fazer fazer um levantamento topográfico de uma região então o agrimensou ele tinha que fazer uma série de medições usando equipamentos depois uma quantidade imensa de cálculos para levar em consideração todas as colinas e montanhas e rios etc dizer qual era a área porque isso é um documento legal quer dizer quanto as pessoas tinham pagado imposto e quanto de empréstimo no Brasil eles podiam pegar etc e daí pessoas não isso é muito cálculo vamos tentar usar essas coisas novas esses computadores para transformar em programas que permitissem isso e outros médicos tentavam pegar a Valimekon e tentar vamos fazer alguma coisa como um operador vai fazer uma série de perguntas daí quando chegar para o médico eu já tenho eu já tenho lá uma anamnese que foi feita por alguém não técnico então eu fui sendo exposto a essas coisas isso me deixou bastante entusiasmado nessa área computação tinha recém sido colocada como um curso na UFAL e foi isso que me levou a ter interesse na área e hoje em dia eu agradeço muito a oportunidade dessas pessoas ter me exposto tão cedo a isso muito bom e aí eu sempre peço aqui aos nossos convidados um ou duas indicações de alguma coisa pode ser técnica pode ser não técnica livro, filme, série podcast, quadrinho qualquer coisa que você queira indicar para o não assim a leitura recente que eu tive foi os livros do sobre a humanidade até agora e a humanidade como vai ser daqui para frente que tem a ver com toda essa revolução de conhecimento que está acontecendo do Yuval Harari o sapiens e o homo deus que apesar do nome parecer até na sociedade conservadora como a gente vive no Brasil especialmente em Alagoas não tem a ver com o que então uma leitura literal mas com a nossa espécie ter adquirido conhecimento suficiente para fazer com que nós vivamos mais e com com que tenhamos mais poder sobre a natureza e como isso deve ser refletido de uma forma mais ampla de pessoas com uma com uma natureza religiosa ou não mas é importante porque o impacto que a gente tem tido no planeta tem sido crescente preocupante e é importante que a gente entenda o que nos trouxe até aqui e talvez isso tem a ver com tecnologia mas tem a ver com sociedade tem que ver com outras coisas isso é a razão de necessidade para uma reflexão sem viés ideológico mas para que a gente pelo menos pense a respeito do que está acontecendo muito bom anotei aqui vou deixar na descrição e para as pessoas saberem mais sobre você quem quiser saber quero contribuir com o kernel do Linux eu sei que você está no Twitter essa a principal forma de contato eu acho que sim eu acho que hoje em dia eu tenho usado mais lá eu tenho usado o Facebook na época as redes sociais todas desde do início mas eu acho que o Twitter é interessante porque você tem que se expressar de uma forma concisa num mundo em que as pessoas não tem muito tempo para ficar ouvindo então é muita coisa interessante o modo de operando ir lá de como trocar essas ideias pode misturar um pouco de suas ideias a respeito do mundo você não gosta de quem você não gosta e daí naturalmente que potencialmente você vai desagradar alguns ou outros mas é impossível você conseguir agradar todos eu 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 sigo a série de pessoas que tem visões políticas diferentes da minha por conta da da qualidade técnica do que eles expõem de forma concisa então foco nisso e é como eu acho que é mais fácil de se comunicar muito bom então muito obrigado foi um grande prazer conversar com você Arnaldo depois de tanto tempo né o que a gente conversou foi acho que uns 10 anos mais ou menos grande abraço aí para você e para a sua família tá ok muito obrigado por ter me recebido graças graças Obrigado.